Música Tem que É uma entrada em algum lugar Sabe aquele prédio que reconstruíram um tempo atrás? Hoje em dia está tudo acima do solo. Acontece que ali era um porão antes das reformas. Ah, sim. Essa aí é uma lenda urbana das mais famosas por aqui. Eu acho que dizem que tinha uma moça monstro vestida de vermelho. É, e dizem que a escada que dá nesse tal porão ainda existe. O Lanshan está sozinho pelo prédio na noite. Até você encontrar a escada que não costuma estar ali. O problema é que ninguém que desceu lá chegou a voltar. Eu sei dele. Tem um amigo que foi lá pra ver e nunca mais voltou. Hum, a gente devia investigar. Sério? É só uma lenda urbana. A fonte da corrupção são sentimentos humanos mal resolvidos. Se é uma coisa tão conhecida, deve ter acumulado poderosas emoções. A gente não pode deixar elas se alastrarem. Pode dar problema. Tem que ter uma entrada em algum lugar. Como o Espírito disse, procuro uma escada pra baixo que não deveria existir. Peraí. Tô sentindo algo aqui. Por que tem um Yokai aqui? Era isso que tava escondendo. Ai, por que foi que eu desci aqui? Dá meia volta e sobe, enquanto ainda dá tempo. Agora, procura a Mulher de Vermelho. Eu não tô muito ansioso por esse tal encontro. Aquilo era uma mulher? O que é? Agora a gente vai até o final com isso. Você tá sendo bem otimista sobre toda a situação. A Mulher de Vermelho é quem anda nesse lugar. Se você pudesse dar um fim nela, seria muito... Sabe por que a roupa dela é vermelha? Por causa do sangue das vítimas dela. A Mulher de Vermelho... Ela vai me matar! Se esconde, rápido! Ela tá chamando a gente? É possível. Vai olhando, garoto. Ela pode tá observando. Caramba, a parada toda era real mesmo. É isso, com certeza. Ótimo. Agora as vítimas dela poderão descansar. Parece que o porão inteiro desapareceu junto com ela. Foi o que eu pensei. As lendas que criaram aquele lugar. Caramba, isso rola mesmo? Claro que sim. Histórias ruins atraem energia negativa. Em pouco tempo vira corrupção. Dizem que... Os boatos... Criam vida própria. Agora as vítimas das atrocidades dela vão poder descansar em paz. Tô livre. E tudo graças a você que foi lá e deu um fim nela. Podemos salvar ainda mais. Podemos salvar ainda mais.